Por que pensas que Deus não contempla Tua vida e teu sofrer Quando está diante dos seus olhos Teus problemas ele vê Ele sabe o que tu precisas Ele vê tua aflição Não desanimes, não fiques triste Por que ele vê teu coração Ele sabe o que tu precisas Ele vê tua aflição Não desanimes, não fiques triste Por que ele vê teu coração Quantas vezes teu pranto oprimido Tens gemido aos pés da cruz Onde deixas todos teus pedidos Ficam todos com Jesus Ele sabe o que tu precisas Ele vê tua aflição Não desanimes, não fiques triste Porque ele vê teu coração Ele sabe o que tu precisas Ele vê tua aflição Não desanimes, não fiques triste Porque ele vê teu coração Ele sabe o que tu precisas Eu me recordo Daquele dia Quanta agonia Jesus sofreu Sinto tristeza E alegria Quando eu sei que o culpado Eu me transporto a cena Cristo levando a cruz Gravo furando Seu corpo santo Tão inocente E vejo E vejo que em seu lugar Eu deveria estar Eu deveria estar Em seu lugar Porém ele quis Sofrer tudo por mim Eu sou o culpado E fui perdoado E fui perdoado Sem merecer Porém ele quis Sofrer tudo por mim Subindo ao calvário Tomou o meu fardo E levou sobre si Fui passo a passo Sendo humilhado Jesus calado Não, não reclamou Por pecadores Injuriado Venceu calado Mas por mim Triunfou Eu me recordo Eu me recordo e sinto Que tanto amor sentiu Pelo que nunca Em tempo algum Creram no que ensinou Porém mesmo assim Todos amou igual Esta é a minha Recordação Porém ele quis Sofrer tudo por mim Eu sou o culpado Vivo e perdoado Sem merecer Porém ele quis Sofrer tudo por mim Subindo ao calvário Tomou o meu fardo E levou sobre si Quanto horror Quanto horror Quanta decepção É a paz Buscar paz Tá mais escura A escuridão Meu amor Falta amor Falta até o pão Não dá pé Falta fé Eu vou gritar Me tira 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 Atende o medo, amor, me tira daqui Quanta dor, quanto horror, quanta decepção Até a paz, busca a paz, tá mais escura a escuridão Meu amor, falta amor, falta até o pão Não dá pé, falta fé, eu vou gritar Me tira daqui, meu Deus, me joga pra os céus Não aguento esse mundo mal, que mundo cruel Me tira daqui, meu Pai, pra perto de Ti Atende o medo, amor, me tira daqui Quanta dor, quanto horror, quanta decepção Até a paz, busca a paz, tá mais escura a escuridão Meu amor, falta amor, falta até o pão Não dá pé, falta fé, eu vou gritar Me tira daqui O tempo passou E o mundo girou Será que Jesus já mudou? O tempo passou E o mundo girou Porém, meu Jesus não mudou O homem no chão, aleijado e infeliz Quando de repente, Pedro ordenou Levanta em nome de Jesus E o homem levantou E o homem levantou O homem no chão, aleijado e infeliz Quando de repente, Pedro ordenou Quando de repente, Pedro ordenou O homem no chão, aleijado e infeliz O homem levantou 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 Comece a crer Comece a crer Comece a crer Comece a crer Comece agora mesmo a seu poder sentir Comece a falar línguas estranhas Comece a ver Jesus perto de si Comece a ser mais otimista quanto a Deus Não seja pessimista, creia e Deus fará Até o impossível se quiseres ter Comece agora mesmo a receber Comece a ver Jesus já operando aqui Comece agora mesmo a seu poder sentir Comece a falar línguas estranhas Comece a ver Jesus perto de si Comece a ver Jesus já operando aqui Comece agora mesmo a seu poder sentir Comece a falar línguas estranhas Comece a ver Jesus perto de si Comece a pedir mais humildade assim Verá que não é nada tudo é Deus Comece a pedir mais humildade assim Comece a abrir os olhos para ver Comece a ver Jesus perto de si Comece a ver Jesus já operando aqui Comece agora mesmo a seu poder sentir Comece agora mesmo a seu poder sentir Comece agora mesmo a seu poder sentir Oh como cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas da glória desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor Que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados Tem Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alego em sua luz Mas um dia eu senti Meus pecados E vi sobre mim A espada da lei Apressado eu fugir Em Jesus me escondi Em Jesus me escondi E abrigo seguro Nele achei Ambitoso então Este meu coração Conhecendo o seu amor Que levou meu Jesus A sofrer A sofrer lá na cruz A sofrer lá na cruz Pra salvar Meus pecados Meus pecados castigados Castigados em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alego em sua luz Foi na cruz 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 Onde um dia eu vi Meus pecados Castigados em Jesus Foi na cruz Foi na cruz E ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alego em sua luz Em sua luz Em sua luz Um dia Pelas voltas da vida Procurando guarida Com Jesus me encontrei Sozinho Eu sofria e chorava E me distanciava Quando renunciei Faminto Qual ovelha perdida Eu saltei para a vida Quando Cristo me achou E hoje Não sou mais do mundo Nos braços de Cristo Agora estou Eu renunciei Eu renunciei Quando Cristo me achou Desprezado E tomou sobre si O castigo que era só meu Vida Vida nova Vida nova Agora eu tenho Tristeza Tristeza Meu coração sentia Em saber Em saber que vivia Tão distante de Deus Depressa 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 Eu corri a seus braços Seguindo Seguindo seus passos Seguindo seus passos Tudo renunciei Eu renunciei Quando Cristo Para Deus Não me importa Para Deus Não me importa saber quem eu fui Só importa quem sou Vida novamente Se um dia Tristeza abater em sua porta Cante um hino E ela fugirá Se os problemas Eles se verem Complicados Cante E os seus problemas Deus resolverá Cante mãe, glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante na paz, cante na dor, cante todo dia uma canção. Cante mãe, glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante na paz, cante na dor, cante todo dia uma canção. Se a noite for escura e tenebrosa, cante que a aurora logo surgirá, e uma linda manhã tão radiosa, uma nova melodia lhe trará. Cante mãe, glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante na paz, cante na dor, cante todo dia uma canção. Cante mãe, glória ao Senhor, cante na paz, cante na dor, cante todo dia uma canção. Cante mãe, glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante na paz, cante todo dia uma canção. Cante mãe, glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. É com glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Meu Jesus, o Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Cantando glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração, cante todo dia uma canção. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração. Glória ao Senhor, alegre bem o seu nobre coração. Tenho um tesouro escondido Que jamais foi erguido Ante os olhos mortais Tenho uma vida tão linda Que nunca se pinta Nunca, nunca ela se desfaz Tenho uma vida esperança Tenho em Deus confiança Que estarei amanhã Firme no Senhor todo instante Tenho uma fé constante Minha fé está em Deus Tenho o que não tem no mundo Tenho Deus em meu coração Tenho paz, tenho tudo Tenho a certeza de que estarei Quando tudo aqui terminar No palácio do rei Tenho um tesouro escondido Que jamais foi erguido Ante os olhos mortais Tenho uma vida tão linda Que nunca se pinta Nunca, nunca ela se desfaz Tenho uma vida esperança Tenho em Deus confiança Que estarei amanhã Que estarei amanhã Firme no Senhor todo instante Tenho uma fé constante Minha fé está em Deus Minha fé está em Deus Tenho o que não tem no mundo Tenho Deus em meu coração Tenho paz, tenho tudo Tenho a certeza de que estarei Quando tudo aqui terminar No palácio do rei Quando tudo aqui terminar No palácio do rei Quando tudo aqui terminar No palácio do rei Rei, o Rei